Muito boa noite, meu amigo, minha irmã, que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E são 19 horas em Natal, sendo 19 horas em Natal, é o horário do programa Estação da Luz, 21 anos no ar. E hoje, um momento todo especial para a nossa Web Rádio Estação da Luz, que estamos entrevistando, daqui a pouco vamos conversar, bater um papo com o nosso querido presidente da Federação Espírita Brasileira, o nosso querido irmão e amigo Jorge Goldinho. Além disso, vamos ter aqui uma gama de pessoas que vão fazer o programa conosco. E eu quero chamar aqui todo mundo para a tela, porque a festa é grande. Então nós temos aí o nosso presidente da Federação Espírita do Brasil, Jorge. Nós temos a nossa querida Heloísa Pires, a filha mais bonita depois da Heloísa, depois da Helena Pires, do Herculano Pires, a vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, a Tânia, a nossa querida Juliana do Uruguai. Nós temos a Livramento Girard da França, nós temos o pessoal aqui do Brasil, o nosso querido Mário, o nosso querido Enzo e também o Esclito vai fazer a prece cantada. E eu quero dar uma boa noite aqui a todo mundo de primeira. Então vamos começar com a lógica, evidentemente, com o nosso querido presidente. Muito boa noite, meu querido. Muito obrigado por essa simpatia estar hoje na nossa rádio. É um momento de realização maravilhosa minha. Deus que lhe pague, meu querido. Muito obrigado, Tavares. Boa noite. É uma alegria compartilhar com vocês esse momento. A alegria é toda nossa, meu querido. E aí, a jovem há mais tempo, né? Aquela que é jovem há um pouquinho mais de tempo, a nossa querida Heloísa. Como é que vai, menina? Boa noite. Obrigada. Só o Tavares me chama de menina. Obrigada, feliz em estar com tantas pessoas maravilhosas que cuidam da iluminação da terra. Boa noite. Maravilha. Tânia, minha italiana. Ela sabe por que é italiana, né? Esse nome não tem nada a ver. Italiana dos Estados Unidos do Texas. Como é que vai, menina? Tudo bem? Muito bem. Obrigada. Muito feliz de estar aqui de volta com você, Tavares, e todos esses amigos que a gente está conhecendo, alguns já conhecidos, e todas as pessoas que estão assistindo a gente. Um abraço muito grande aqui do Texas. Estou aqui bem longe, mas bem perto do coração. Maravilha. Minha Juliana, que benção a sua rádio só com espanhol. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Boa noite, queridos amigos. Uma alegria imensa estar aqui, poder ter a oportunidade de conhecer pessoas novas, maravilhosas, que me conheci, às vezes, só através das lives. E estar aqui com esse grupo me enche o coração de alegria. Agradecer a todos que nos estão escutando também, né? Que nos vão acompanhar nessa live. Minha gratidão pela presença. E estou falando aqui do Uruguai, também um pouquinho longe, mas mais partinho do Brasil do que a nossa querida Tânia. Maravilha. Livramento, Girard, minha francesa, a única francesa piauiense da França. Eita, danada, que mulher bonita, linda e maravilhosa. Girard, um beijo no seu coração, meu querido. Boa noite. Só liga o microfone, querida, por favor. Eu não consigo ligar daqui. Pronto. Então, boa noite a todos. Daqui de pouquinho na França. Para a gente é uma honra de estar mais uma vez nessa live, né? Tive sacudido de água e não dormi. Mas é uma honra de participar com vocês. Sempre é bom falar da nossa doutrina amada, né? Maravilha. Obrigado. Boa noite, Jário. Boa noite. Da Rádio Sementes da Boa Nova. Web Rádio Sementes da Boa Nova. Diga, meu querido. Boa noite, queridos irmãos. Para nós também é uma imensa alegria, né? Retornar a esse programa, que traz tanta luz para todas as pessoas, em especial na companhia desses irmãos maravilhosos. E aqui nós estamos representando as rádios do Litoral Norte de São Paulo com muita alegria. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Eu adorei o retrato que está aí por trás. Eu sou fã número um desse rapaz, viu? Isso, meu amigo. Meu querido Tavares, pessoal que está aqui com a gente nessa sala, presidente, gordinho, prazer conhecê-lo, estamos juntos nesses instantes, né? Para nós é sempre uma alegria. Nós que já estamos aqui da casa, né? Daqui a pouquinho, quando terminar, é saindo de uma sala e entrando na outra para o nosso programa Dialogando com Allan Kardec, né, Tavares? É, Dialogando com Allan Kardec. Pensa nos diálogos bons com um grande codificador. Maravilha. E aí nós vamos agora convidar o nosso querido Wesco para que ele possa dar o boa noite e nos brindar com a prece cantada. Ele é um cantador espírita, um artista de primeira linha e é da região do Siridó. Eu não estou equivocado, não, né? Siridó tem duas notas, não é isso, amigo? Então é a região mais cantante do mundo. Boa noite, querida. Liga só o microfone, por favor, que eu não consigo ligar daqui. Boa noite, Tavares. É verdade. Boa noite, gente. Que evento bonito. Eu vou fazer aqui uma canção a título de nossa prece inicial. Chama-se Como é Bom, que é do nosso amigo Hércules Bruno, do Movimento Espírita de Natal, e participante do grupo Amigos e Canções. Eu vou fazer aqui no meu ukulele. Como é bom saber que o bem não se perde nunca Como é bom sentir que ao amor a gente deve tudo Como é bom sofrer acreditando no amor sempre Como é bom amar, nos cativar e reparar na frente Que já chove lá fora E as sementes acordam, amanhã vai ser um novo dia Só lembranças das noites sombrias vão ficar Como é bom nascer, morrer, nascer e progredir sempre E desafiar o homem velho que ainda vive na gente E daí sorrir, acreditando nas boas sementes Pois já chove lá fora E as sementes acordam, amanhã vai ser um novo dia Só lembranças das noites sombrias vão ficar Vão ficar Vão ficar Vão ficar Como é bom nascer, morrer, nascer e progredir sempre E desafiar o homem velho que ainda vive na gente E daí sorri, acreditando nas boas sementes Pois já chove lá fora E as sementes acordam, amanhã vai ser um novo dia Só lembranças das noites sombrias vão ficar Vão ficar É isso Muito bem, vamos ficar Heloísa, tu faz a leitura do evangelho Nós vamos passar para o presidente Jorge E aí ele vai decorrer sobre o assunto da noite de hoje Que é bastante interessante, por favor minha irmã Pois não, o maior mandamento Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos sábios seus Se a juntar em conselho E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe Mestre, qual é o mandamento da lei? Jesus lhe disse Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma E de todo o teu entendimento Este é o maior e primeiro mandamento E o segundo, semelhante a este, é Amarás ao teu próximo como a ti mesmo Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas Mateus Caridade e humildade Esta é a única via de salvação Eguismo e orgulho Esta é a via da perdição Este princípio é formulado em termos precisos nestas palavras Amarás a Deus de toda a tua alma E o teu próximo como a ti mesmo Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas E para que não houvesse equívoco Na interpretação do amor de Deus e do próximo Temos ainda E o segundo, semelhante a este, é Significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus Sem amar ao próximo Nem amar ao próximo, sem amar a Deus Porque tudo quanto se faz contra o próximo É contra Deus que se faz Não se podendo amar a Deus Sem praticar a caridade para o próximo Todos os deveres do homem Se encontram resumidos nesta máxima Fora da caridade não há salvação Pronto Meu presidente A rádio está à sua disposição Para que o senhor possa Olha só que título maravilhoso Falar sobre o amor Nesta festa de luz Que é o espiritismo 164 anos Por favor, meu irmão Traga sua verba e seu conhecimento Para que nós possamos nos deliciar Muito obrigado pela sua vinda à nossa web rádio Meu querido É, muito obrigado Naturalmente, a lição que acabamos de ouvir Ela é um convite a uma reflexão profunda Porque são estes ensinamentos que encerram Todas as leis e os profetas Quando Jesus Ele traz um ensinamento maior Comparando o segundo ensinamento com o primeiro Nos falando a respeito Que nós devemos amar ao próximo Analisando O texto em si, nas suas palavras Nós verificamos que ao longo do tempo Talvez pelo nosso entendimento E nós restringimos O amar a Deus Para o amar aos semelhantes E a lição Ela nos traz A recomendação para amar o próximo Próximo São todas as criaturas Que se encontram em todos os reinos Então temos próximos de nós Aonde estivermos O reino mineral O reino vegetal Os reinos que transitam entre um e outro O reino animal E também o reino ominal Que são os semelhantes Então a lição Ela nos traz Em primeira mão Para que nós amemos O semelhante Porque esse é o próximo Que está na mesma condição que nós Para que nós possamos Neste processo de ir e vir Na oportunidade que o Pai nos concede Para sermos abrigados numa família Que nos liga pelos laços sanguíneos Estarmos juntos Dos afetos, desafetos Num processo de renovação De reequilíbrio Porque é no lar que nós encontramos Aqueles que no passado Muitas das vezes Tivemos uma relação Não muito agradável De desafeto E naturalmente Como todos nós Somos responsáveis Pelas consequências morais Decorrentes Das nossas relações Nos compromissamos Perante a lei E como Deus É bondoso Misericordioso Não castiga Ele dá sempre Às criaturas A oportunidade Para que nós possamos Desta forma Continuar este processo Evolutivo A evolução espiritual Ou intelecto moral E nos abriga no lar Junto com aqueles Que são os mais próximos De nós Que é a família Onde temos a oportunidade De exercitar o amor Entre os familiares Mas quando observamos A lição de amar a Deus Amar ao próximo Jesus há dois mil anos Já nos convidou A isto Que hoje A humanidade Está trazendo As reflexões Não porque está Entendendo o ensinamento De Jesus Mas porque deseja Uma terra melhor Para os filhos Outra reflexão Que nós devemos fazer Porque a terra Ela também Passa pelo processo Evolutivo E ela será melhor No futuro Do que é hoje Como hoje Ela é melhor Do que no passado Porque todas as criaturas Inclusive o habitat Do pai Que coloca A nossa disposição Progride Com a evolução Dos elementos Que o compõem E nós Os seres Que habitamos Também progredimos A proporção Que nós vamos Fazendo O abrandamento Dos costumes Vamos nos relacionando Melhores Uns com os outros Vamos entendendo Que devemos ser fiéis Ter fidelidade Ao pai E as suas leis E aí nós vamos Compreendendo melhor Este contexto Mas Jesus Já nos convidou A ecologia Que hoje os homens Desejam Que todos nós Tenhamos comportamentos Tais Que nós Preservemos A natureza E a natureza Nada mais é Do que a expressão Do pensamento Do seu criador Que é Deus Nosso pai Então amar o próximo Ele abre Um leque Para que nós Descortinemos O amor Para todas as criaturas Não somente Aos semelhantes Que é natural Que isto aconteça Em primeira mão Porque são com estes Que nós estamos vivendo Nas mesmas condições E tendo A oportunidade De Crescermos Evoluirmos Aplicando a lei do amor Mas amar o semelhante É importante Mas também Amar ao próximo Amar ao mineral Não no sentido De posse Porque somos Todos Usofrutuários Das posses Que não são nossas Era o pai Que nos dá Como empréstimo Quando nós Emergimos Numa existência Nascendo Para que tudo Que esteja À nossa disposição É para que nós Possamos Usofrutuir E amealhar As riquezas Que são nossas Próprias Como espíritos Imortais O desenvolvimento Da nossa inteligência Que é um atributo Nosso O conhecimento Que vai nos Proporcionando Adentrar cada vez Mais Não só Na ciência Que trata Do princípio Material Regida Por lei divina Como também As leis Morais Que nos dão Condições De evoluirmos Cada vez Mais Quando somos Coerentes Com ela Em nossos Comportamentos Então nós Observamos Que há dois mil anos O ensinamento De Jesus Por isso É um mandamento Maior Ele já Nos convida A este amor Indistinto A todas as Criaturas O respeito À natureza Aos elementos Que a compõem Aos seres Que a compõem Que vivem E que fazem Parte Da natureza E hoje Nós observamos Que o espiritismo Resgatando A pucritude Do evangelho Trazendo De forma Clara Para que nós Possamos entender De maneira fácil As alegorias As parábolas Os ensinos Do Cristo Nós podemos Compreender Graças Aquilo que A doutrina espírita Nos traz As lições Do evangelho E em especial Esta lei Que é a lei maior Para que nós Possamos desta maneira Não amar só Aos semelhantes Mas ampliarmos Esse sentimento Para todas as criaturas Para que possamos Desta forma Viver em paz E ao mesmo tempo Respeitando A todas Sendo respeitado Por isto Quando nós Observamos Na história Da humanidade Nós vamos encontrar João O evangelista Lá na ilha De Pátinos E ele Nos momentos Em que Tinha liberdade De passear De sair um pouco E os soldados Que o acompanhavam Que eram aqueles Que cuidavam dele Ele parava E ele começava A orar Quando ele orava O vento Se tornava brando As águas Tranquilas Os pássaros Gorgeavam Os perfumes Das flores Pareciam exalar Um perfume Novas Intenso E depois Nós vamos Observar Francisco de Assis Fazendo As mesmas Coisas E o respeito A natureza Por isso Que ele chamava De todos De irmãos Este É um exemplo De amar a Deus Sobre todas as coisas Conforme Jesus Elucidou O seu discípulo Amado Que por misericórdia De bondade Do pai Aquiesse a sua vontade De vir à humanidade Trazer no momento Em que o cristianismo Estava deturpado Aquela simplicidade Dos primeiros dias Em que os cristãos Praticavam A lei Da caridade Como nos disse A lição É necessário Que tenhamos Humildade E caridade Para podermos Sermos protagonistas Da lei maior Da lei áurea Do mandamento maior Então é uma lição Que nos traz O conhecimento Para reflexões Muito profundas E apuradas A respeito De amar a Deus É um sentimento Que nós temos Que desenvolver E amelhar Porque o nosso amor Ainda não era Aquele amor Que Jesus Nos prometeu E que ele exemplificou Falou e viveu Este amor O nosso amor Ainda é o amor Do espírito Que está No estágio De desenvolvimento E podemos dizer Muito mais próximo Ainda Da matéria Muito mais próximo Dos reinos Que nos antecederam Dos reinos Animais Do reino animal Do que Da própria Angelitude Que é a nossa Destinação Mas é uma conquista Que vamos Tendo a proporção Que a lei divina Do progresso Já nos dando A oportunidade De irmos crescendo Tendo o amor O amor paixão O amor egoísta O amor sensual Mas ao mesmo tempo Que vamos Transformando Na própria lei De destruição Conforme o livro Dos espíritos Nos traz No sentido De transformação Para que a evolução Nos possibilite Cada vez mais E conquistando Esse sentimento De amor Conforme Jesus Nos convida Para que um dia No futuro Nós possamos realmente Amar a Deus Conforme O mandamento maior Respeitando A todos A todas as criaturas E cada vez mais Sendo felizes Porque Nós Quando somos Coerentes As nossas atitudes Com as leis Que estão íncitas Nas nossas consciências Nós estamos No caminho Da felicidade Por isso Que a pergunta 614 Do livro dos espíritos Quando começa A sua terceira parte Que Kardec Começa a falar Sobre as leis naturais Os espíritos Vêm nos dizer Que as leis Sim Naturais São leis divinas São perentes Eternas Únicas A lei divina É única E verdadeira Para nos fazer felizes Porque são elas Que indicam O que fazer E o que não fazer E nós só somos Infelizes Porque dela Nos afastamos Então Para que nós Possamos ser felizes É necessário Que nós Exercitemos Gradativamente De acordo Com a nossa zona De compreensão Com o nosso Entendimento O desejo De amar De amar ao próximo Naturalmente Dentro desses Patamares De compreensão Que cada um De nós temos E é assim Que vamos evoluindo É assim Que vamos Praticando A lei De amor Conforme Jesus Veio nos trazer Ampliando Para que nós Possamos amar Não só O semelhante Mas como A todas As criaturas Aí o nosso Olhar muda Porque hoje A ciência Nos estudos Que já fazem Dos reinos E aqueles animais Que naturalmente Cada um De nós Temos uma certa Repulsa Vamos verificar Que apesar De eles não serem Tão bonitos Quanto imaginavam Mas mesmo Sendo perigosos Para nós Porque é A sua defesa A ciência Vem mostrando Que todos eles Têm uma finalidade E que tudo Que o reveste Ou que a sua Própria vida É um exemplo Da lei divina Se fazendo Neste processo De registrar Nas consciências Do princípio espiritual Justamente A lei divina Pelas experiências Inúmeras Que acontecem Através dos erros Quando se passa Por todos Esses reinos Até o momento Em que Em condições De ser responsáveis Pelos atos Temos A livre Determinação Individual A livre escolha A partir de então Sendo responsáveis Pelos nossos atos Então a lição Nos traz No nosso entendimento Esta compreensão Para que nós Possamos desta forma Exercitar Com humildade E com caridade Esta lei Na relação Que temos Com os nossos Semelhantes Porque a doutrina Espírita Conforme Kardec Define Quando E é perguntado O que é o Espiritismo No próprio livro No opulso Que tem esse título Ele vem dizer Que como Uma doutrina Filosófica Ela vem nos Apresentar A responsabilidade Que temos Cada um De nós Por todas As consequências Morais Das relações Que cada um De nós Temos uns Com os outros Então É neste sentido Quando nós Nos amarmos As consequências Morais Destas relações É a felicidade Já estaremos Sim Muito além Dos séculos Futuros Quando certamente Vivenciando O mundo feliz Já quando Teremos O único rebanho E ele Jesus Sendo o nosso Pastor O guia e modelo Para que nós Possamos assim Nesse progresso Dos mundos Habitarmos Aqueles que são Compatíveis Com a nossa Própria evolução Mas para que Cheguemos lá É necessário Que esta lei Ela seja Cumprida Por cada um De nós E é o que Nosso desejo Que possamos Cada vez mais Amarmos Mutuamente Para que nós Possamos desta forma Demonstrar O amor que temos Ao pai Já que ele É o pai De todos nós Criaturas Irmãos da humanidade É o comentário Tavares Que nós Poderíamos fazer Inicialmente Para que Possamos assim Estabelecer Esse diálogo Que é muito Mais enriquecedor No momento Em que nós Temos a oportunidade De Entabular Perguntas Respostas E naturalmente Ampliar mais O conceito Sobre esta lei O microfone Trabalha Só me vinha Uma palavra Na mente O conciliador Aquele que Ajunta Aquilo que Jesus falou Para Pedro Apacenta As minhas ovelhas Tu me amas Apacenta As minhas ovelhas Só me vem Na cabeça Isso É meu amigo Jorge Quando você Estava Falando Mas o motivo Da nossa reunião É justamente Essa Dessa lei De amor Porque essa lei De amor Vai permitir Que a gente Possa trabalhar Na divulgação E tem a federação Espírita Como a nossa Casa Marte E aquela que vai Dentro das medidas Dos possíveis Dirigindo o trabalho Espírita No Brasil Que basicamente Também é um trabalho Espírita Que hoje está espalhado Por todo o planeta Terra E aqui eu quero abrir Para as perguntas Dos nossos Participantes Deixando todos Bastante à vontade Certo Para quem quiser Fazer algum tipo De pergunta Ao nosso querido Jorge Nosso presidente Para que ele possa Dentro desse tema Que ele escolheu Que é justamente A organização federativa Do Brasil Programa ideal Para o Brasil Para o Brasil Esse programa Tem que ser ideal Para a nossa terra Terão outros programas Para outras terras Iguais ou diferentes Mas aqui é para o Brasil A gente possa trabalhar Essas questões De perguntas E respostas Quem é que gostaria De começar Por gentileza Está facultada a palavra Vamos lá Deixa eu abrir só Os microfones Aqui Por favor Fala Heloísa Por favor Boa noite Godinho Prazer em estar com você Gostei muito Da palestra E tenho sentido Exatamente Como o Tavares Falou Em toda a FEB Esse movimento De conciliação Indispensável Então vou fazer Uma pergunta O que fazer Godinho Quando tantos grupos Pequenos E que na realidade Não são espíritas Porque não entendem Esse espírito De conciliação Começam a descobrir Erro Em Kardec Nos livros De Chico Erro em toda parte Em vez de auxiliar De o próximo Estão tentando Denegrir a doutrina Eu gostaria de saber O que nós fazemos Nessa hora Muito bem É uma pergunta Muito interessante Que nós devemos Compreender Que o trabalho Seria muito Muita ingenuidade Raciocinarmos De que um trabalho O projeto do Cristo Que é de cristianizar A humanidade Ele seria realizado Sem que nós não Tivéssemos Um antagonismo Aqueles que Não desejam Que ele se implante Porque na realidade O projeto do Cristo É criar Dentro de cada um De nós O reino de Deus Então No momento Que nós estamos Diante Deste grande projeto O que Jesus A dois mil anos Trouxe Mas ele poderia Realizá-lo Sozinho Não fez Ele escolheu Doze Na diversidade Inclusive Um que iria Traí-lo Dando-nos O exemplo E diante Do trabalho Quando nós Encontramos Obstáculos O que é que Nós devemos Fazer Ele encontrou Em Judas Naquele momento Um traidor O que é que Ele fez Ele usou Justamente A caridade Porque Jesus É a expressão Da verdade É o exemplo Mais perfeito Que a humanidade Tem Na lei de amor E naquele momento Ele amando A Judas Ele naturalmente O tratou Com toda A delicadeza Compreendendo A imperfeição E as influências As conexões Que naturalmente Cada um de nós Admitimos Que haja conosco De acordo com as nossas intenções Os nossos pensamentos Atos Atitudes Tudo isto Vincula-nos De maneira automática Aquele outro Tanto na nossa dimensão Quanto na dimensão espiritual Que tem Os mesmos gostos A mesma afinidade Os mesmos pensamentos E naturalmente Os pensamentos As emoções Os atos São indutores E cada um de nós Induzimos Através Das nossas posturas Em ambos os planos Da vida E naturalmente Quando nós Encontramos As pessoas Que detratam A lei do amor Talvez seja Até por desconhecer O próprio evangelho De Jesus Porque a humanidade Ela veio Ao longo do tempo Ser induzida Para compreender Jesus Crucificado Ele foi ao Gógota Ali foi crucificado E ao longo Dos séculos Assim continuou Pelos interesses Exceto Os 313 anos Da nossa era Quando os cristãos Mantiveram A pureza Do evangelho De Jesus Até quando Constantino O interesse Do estado Aí passou O cristianismo Para ser Uma religião Que mais tarde Veio ser A religião Do estado Lá com Teodosio Mas a gente Observa Que até 313 da nossa era Esta pureza Do evangelho A simplicidade Ela foi mantida Perdeu-se Ao longo do tempo E resgatada Porque Jesus Pometeu O outro Consolador Que viria Trazer Não só Os ensinos Os esclarecimentos Que ele havia dito Como algo muito mais E a doutrina espírita Ela vem nos ensinar Justamente A caridade Como a lição Foi do ensinamento maior O que fazer Sermos humildes Humildes Não é no sentido Que muitas das vezes Nós Confundimos Mas para mim Humildade Obediência Quem obedece É humilde Porque eu posso ter Um rei Obediente Ele é humilde Entretanto A sua indumentária É de rei E eu posso ter Um mendigo Que ele não é humilde Porque ele não é Obediente Rebelde As leis divinas Etc Entretanto A sua indumentária É muito singela E as vezes A gente confunde A humildade Com aquela singeleza Ou da indumentária Ou até das posturas Que as pessoas Colocam Diante de nós Mas a humildade É a obediência Por isso que Jesus Foi o maior exemplo De humildade Que a humanidade teve Porque ele foi Fiel O tempo todo A Deus Nosso Pai As suas leis E naturalmente Foi o exemplo Maior da caridade Para que possamos Conviver com aqueles Que são nossos irmãos De humanidade E que devemos Respeitar Os seus pontos De vistas As suas ideias Mesmo que elas Sejam contrárias Aos ensinamentos Do Cristo Porque Jesus Há dois mil anos Espera Que as nossas consciências Elas se esclareçam Para aceitar A lição Do seu evangelho Os detratores Provavelmente Ainda não estudaram Profundamente Ou sintonizam-se Também Com aqueles Que desejam De que este bem Não seja instalado Porque ser contrário A prática do bem Ao amor A amar A os semelhantes Como a nós mesmos É algo que nós Devemos refletir Profundamente Porque é uma postura Que contraria Ao bom senso A lógica E o que nós devemos Fazer é recorrer A fortaleza da prece Para envolver A todos aqueles Que ainda Raciocinam Desta forma Respeitando Naturalmente As suas posturas Os seus pontos De vistas Mas sobretudo Usando A caridade Que começa Com a benevolência A boa vontade Para com todos Porque o ensinamento Do Cristo É em síntese Amar o inimigo Se esse se diz Inimigo A mensagem cristã Que ele veio trazer Cabe-nos Como cristãos Amá-los E amar No sentido De respeitá-los Para que eles Continuem Mesmo Detratando Nós praticarmos A caridade moral Aquela Que a irmã Rosália No capítulo 13 Do livro Do Evangelho Segundo o Espiritismo Nos fala Sobre a caridade moral Por isso Que ela nos diz Que nós devemos Nos suportar Quando eu li Pela primeira vez Eu pensei Que ela ia dizer Tolerância Mas depois Compreendi Que o termo Suportar Ele tem o sentido De tolerar Sim Na vida de relação Mas também Tem o sentido De apoiar Quando alguém cai E você Tolera Você quer dizer Você apoia também Para que a pessoa Levante Então Cabe-nos sim A nós Que professamos E desejamos Praticar O Evangelho De Jesus Diante Das posturas Desses nossos Irmãos Ter paciência Orar por eles E continuarmos Trabalhando Dedicando Dedicando Cedo Para esta realidade Para a verdade Porque Jesus É a verdade Ele é a expressão Da verdade Que é o amor A expressão Mais pura Do amor É por isso Que quando nós Observamos O palio Trinitário De Ismael Naquele momento Em que Jesus Pede para ele Escrever Naquela bandeira Nívia A sua fidelidade Ao pai O trabalho Que ele veio Realizando Ao longo De todas As suas existências Para poder chegar Ao patamar Que ele estava Se encontrava Ele com seu pensamento Que imprime Naquela bandeira Nívia Esse trinitário Deus Cristo E caridade Observamos Que é o criador Da lei Deus O exemplo Maior Da lei Jesus A caridade O amor Em ação A lei Em ação E é assim Que quando ele afirma Na sua primeira Mensagem É dizendo Que aqueles Que praticarem A caridade Aonde eles Estiver Tiveram Esse palio Trinitário Aí ele estará presente Então que nós Possamos Nesta grande Obra De Ismael Nesse grande Projeto Que é o do Cristo Podermos colaborar Com as nossas Imperfeições Praticando O bem E praticar O bem É amar A todos Indistintamente Inclusive Aqueles que Detratam O evangelho Do Cristo As lições Que ele traz A própria Doutrina Espírita Fazendo com que Esta renovação Se faça Primeiro em nós Ela possa Germinar Na nossa intimidade E posteriormente Frutificar Nas massas Maravilha Meu presidente Não poderia ser De outro jeito Eu sei que a Tânia Pediu Mas como o nosso Mário Vai ter que se ausentar Porque ele tem Um programa Ele vai fazer Uma pergunta Agora Seria Mário Tânia E depois a Juliana Certo E depois a gente Passa para o Restante do público Mário Por favor Querido Olha Primeiramente É uma honra Te conhecer Jorge Eu estou muito feliz De estar participando Aqui neste encontro No começo da semana Inclusive Nesse próprio canal Nós também Conhecemos O Charles Camp O Angel E também A nossa Juliana E uma coisa Que me ficou Muito clara Naquela conversa Foi a preocupação Que ele teve Em relação Ao personalismo No movimento espírita Com o advento Da pandemia Antes do advento Da pandemia A gente observou Que no movimento Espírita Havia uma certa Elitização Com mega eventos E às vezes Com preços Inacessíveis Às pessoas Mais carentes Todavia Nessa própria pandemia Parece que mudou Houve uma democratização No contexto Em que Essas lives Inclusive Como essa hoje Estão permitindo Que pessoas E essa divulgação Seja mais Democrática E aí então Eu pergunto O que o senhor acha Em relação Aquele Ao movimento Que estava acontecendo Antes da pandemia No sentido Dessa elitização E agora Com esse Com essa continuação Essa mudança Em relação A essa democratização E o Como o senhor vê O que irá Acontecer no futuro Em relação Ao movimento espírita Muito bem Então começando Do final Para o início Como nós não temos Bola de cristal E lembrando Da teoria Da presciência De Kardec Que nos fala Das previsões A gente pode Naturalmente Fazer uma dedução Em função Daquela análise Que poderemos fazer Dos indicadores Que o momento atual Pode nos trazer Inicialmente Eu gostaria De ressaltar De que o trabalho Para o Cristo É um trabalho Impessoal E comum É por isso Que ele exige Humildade E caridade O doutor Bezerra Em uma das suas mensagens Diz que nós devemos Trazer, levar Entregar A mensagem Cristã A doutrina espírita Conforme os espíritos Trouxeram a Kardec Sem personalismo Sem elitismo Sem títulos acadêmicos Para que nós Possamos voltar À simplicidade Dos primeiros dias Quando os cristãos Compartilhavam Entre si Com a simplicidade E a humildade E esta mensagem Renovadora Então nos dias de hoje Nós Estamos sendo Portavoses Tendo a oportunidade De confabular Levar esta mensagem Nós devemos Primeiramente Raciocinar Que a mensagem Ela não deve ser levada Ao outro Antes de passar por nós Porque seria Muito incoerente Nós falarmos De algo E não termos Um comportamento Que se esforce Para pelo menos Praticá-lo Porque nenhum de nós Ainda somos capazes De praticar As lições do evangelho Como ela realmente Deve ser praticada Por isso que Paulo Mais tarde É que veio dizer Que ali ele já seria Páginas vivas Do evangelho Nós talvez Sejamos Um alfabeto Letras Alguns de nós Formando Palavras Outros Frases Alguns Formando Talvez Um Um período Poucos Capítulos Livro Talvez nós Contemos nas mãos Nas guerras das mãos Então A mensagem de Jesus Se ela está sendo levada Com o personalismo Nós devemos Orar Por aquele Que assim está agindo Porque a lição Que o evangelho Nos traz É que nós Devemos Dar o que temos E para dar o que temos Nós temos que vivenciar Em primeiro lugar Mas além disso Dar o que somos Para que nós possamos Pelo menos Ao dizer algo Ao falar alguma coisa Do evangelho Nós estarmos Com a consciência Tranquila Que estamos Nos esforçando De uma maneira Compreendendo Muita vontade Para podermos Praticar Aquilo que nós Estamos levando Ao ar Na divulgação Então Quando antes Nós tínhamos Os congressos E certamente Teremos É necessário Nós compreendermos Que tudo Que se faz Exige Que se tenha Um recurso Para se aportar Aquilo que é necessário Para que seja Feito O intento Se nós estamos Abrigando Centenas Ou milhares De pessoas Em algum local Se ele não é Cedido Gratuitamente É necessário Que se coloque Recursos Para que isto Possa ser Divulgado E é natural De que Se o empreendedor Ele tem recurso Ele pode aportá-lo Ele abre até as portas Para que todos Que adentrem Não paguem nada Entretanto Se ele não tem Ele pode fazer A divulgação Naturalmente Contando com a Colaboração voluntária Daqueles que Estão ali Como se for Algum divertimento Suponhamos Se eu for ao cinema Eu tenho que pagar Se eu for ao teatro Eu tenho que pagar Se eu for ao restaurante Eu tenho que pagar Então naquele momento Como não há Um sentido De exploração Não há um sentido De ter recursos Que ultrapasse Aquela necessidade Nós analisamos E verificamos Que o custo-benefício O benefício É muito maior É natural Que talvez Nos eventos Possa se encontrar Algum desvio Pelas nossas imperfeições Mas isso é um momento Que nós vivemos Com a dificuldade Como foi dita De se levar Isto a todos Aqueles Especialmente Aqueles que frequentam As casas Mais singelas Ou aqueles Que não tem Os recursos Financeiros Para poder aportar Em alguns eventos Os patrocinadores Raciocinando Com este aspecto Davam Um percentual Para que Os espíritas Ou as instituições Pudessem ceder Aquelas pessoas Que eles achavam Que não tinham Condições Para poder estar Presentes Mas a bondade Do pai Ela perfeitamente Sabe nos ajudar E está ao nosso lado E diz que Jesus Falou Que não nos abandonaria Veio Trazer-nos Neste período Que antecede Ou seja Essa transição Para a regeneração Que não deixa De ser uma transição Para o mundo feliz Sair do mundo De provas Para o mundo feliz Trouxe-nos No momento exato A doutrina espírita Para secundar Este momento Ao mesmo tempo Trouxe-nos Todos estes Recursos Tecnológicos Para que nós Pudéssemos Usá-lo Apropriadamente Para que a prática Do bem Pudesse Possa ser difundida O nosso grande equívoco Muitas das vezes É utilizar os recursos Para a ausência Do bem Naturalmente Se assim fizermos Nos responsabilizaremos Por isso Mas quando nós Usamos os recursos E estamos fazendo Eles vieram Certamente Não para ser usados Neste momento Só Porque estamos Verificando O custo-benefício E o benefício Porque ele veio Quebrar paradigmas Por exemplo Nós hoje Temos Um Casa espírita Muito singela Vamos escolher Uma casa Mais singela Nos rincões Mais simples Do nosso país Mas que ele tem A possibilidade De ter um recurso Da internet De poder Através de um celular Ou de um outro Instrumento qualquer Ele poder Transmitir Os ensinos Os ensinos As palestras Os estudos Que ele ali Está fazendo Quando assim Ele faz Ele abre Descortina Para o universo Para o mundo Aquele lugar Aquele lugar Singelo Estigmas Para as ondas Que antes A rádio Só através De ondas Curtas Poderia chegar A lugares Mais distantes Mas hoje O nosso programa Nesse momento Pode estar sendo Assistido Em muitos lugares Primeiro Nós estamos aqui Com a presença De amigas Companheiras E companheiros Que estão Em outros estados Estão em outros países Estamos aqui No hemisfério sul No hemisfério norte Nos assistindo E participando Ativamente Do nosso programa Quantas pessoas Estão fazendo isso Então esta tecnologia Ela veio para ficar Não tenhamos dúvida disso Não imaginemos Que quando passar A pandemia Que os hábitos Os costumes É por isso Que Kardec Nos avisa Que a lei do progresso Ela acontece Na face da terra Para a própria terra Quando os seus elementos Providem Mas para os homens Para nós Que somos Os seus habitantes Quando nós Começamos A desenvolver A nossa inteligência Abrandar Os costumes E adquirir Hábitos novos E é isto Que a pandemia Vem nos trazer Nos pós No pós Porque hábitos novos Nós estamos adquirindo Não só na questão Das indicações Que aqueles responsáveis Pela saúde Vem nos trazer Instruções sanitárias Para que hábitos novos Como lavar as mãos O respeito ao outro Para usar máscara E etc Distanciamento Nós estamos aprendendo Da mesma forma O isolamento Nós estamos Também adquirindo O futuro Maravilha Maravilha Irmãos de outros Irmãos de outras terras O movimento O movimento crescendo E a gente tem a oportunidade De trabalhar Com a FEB Trabalhar com o Conselho Espírita Internacional E assim Conhecendo outros povos Também Outras culturas E as diferenças Mas as semelhanças Mas as semelhanças E quando a gente Falou em amor Quando o Godinho Falou em amor É por aí mesmo A gente só consegue Realizar e aumentar O trabalho À medida que a gente Começa a Aprender a respeitar Essas diferenças E entender Da onde cada um Vem E a gente Tá Eu já estou Assim Fora do Brasil Há mais de 30 anos E passei Três anos Na França O restante Aqui nos Estados Unidos Em vários Estados E a gente Vai percebendo Como O trabalho A necessidade E o amor Ao trabalho É o que nos une Em todos os lugares E daí Que eu Queria assim Para o Godinho Que a gente se conhece Num contexto Internacional Né E A FEB Claro Tem um papel Muito especial Muito fundamental Para o trabalho Em todos os países Né Assim É um A referência Né E Então assim Gostaria de ouvir dele O posicionamento Em relação a esse trabalho Que é feito Internacionalmente Como que ele vê A contribuição Dos espíritas Nesse mundo Todo Não é E Aqui dos Estados Unidos Quantos O trabalho Que é feito De tradução Hoje nós temos Mais de 50 livros Publicados Pela Federação Americana Mas há outras A FEB Publisher Existem outras Editoras Trazendo As traduções Trabalhos em inglês E assim E assim Também Se espalhando Para o mundo Todo Então Essa troca A gente gostaria De ouvir um pouquinho Da FEB Como ele sente A troca Que existe E como Que os países Todos os países Podem colaborar Em relação Ao trabalho No Brasil A gente sempre Escuta o contrário Então Agora Gostaria de Trazer isso E ouvir dele Está bem Tânia Muito obrigado Pela pergunta Nós gostaríamos Antes De Frisar Um aspecto Muito importante O movimento Espírita Hoje Ele se encontra Em todos os continentes E nós Observamos Que nós Temos Brasileiros Em todos Os continentes Eu faço Esta ressalva Para dizer Que o movimento Espírita Brasileiro Do desencarnado Desde o momento Em que ele Se organizou Ou mesmo Antes Quando no Pacto Aurei Em 1949 De lá pra cá Nunca O movimento Espírita Brasileiro Designou Um brasileiro Para sair Do Brasil Sob suas custas Ou não Sob suas orientações Para poder Chegar no exterior E implantar A doutrina espírita Primeiro Porque nós Compreendemos Que o espiritismo É uma doutrina Endógena Ela não é exógena Ela é Expositiva Ela não é Impositiva E quando nós Olhamos hoje O movimento Espírita Internacional Que é coordenado Pelo Conselho Espírita Internacional E que verificamos Nas suas lides Nos seus trabalhos Os nativos E os brasileiros Nós ficamos Não só jubilosos Mas ao mesmo tempo Verificando O trabalho Não só de Ismael Como do Cristo Porque os brasileiros Porque os brasileiros Que se encontram Fora E que são espíritas Trabalhando Para divulgação Para tradução De livros Estão nas gestões De algumas federativas De casas espíritas Eles foram Por moto próprio Para o exterior Muitos Nem eram espíritas Se tornaram espíritas No exterior Por circunstâncias Os que eram espíritas Quando lá chegaram Continuaram Praticando O Evangelho No Lar Naturalmente As comunidades Elas se juntam Por afinidade Falam a mesma língua E os brasileiros Começam a se conhecer E daquele Evangelho No Lar Ele foi se transformando Com a presença Daqueles Que iriam Assistir Ou foram Assistir O Evangelho No Lar Agortaram Se sentiram bem Alguns Que eram espíritas Agregaram Ao trabalho Os que não eram Se sentiram bem Pela mensagem Que a doutrina Traz Consoladora Do espírito imortal E de repente Esse grupo Foi crescendo Sentindo a necessidade De sair Do Evangelho No Lar Para se fundar Se instituir Uma casa espírita Então este é um trabalho Que não é Do movimento espírita Dos encarnados É um trabalho Realizado pelo alto Dentro deste grande programa Que Ismael Coordena No Brasil E que os outros espíritos Também responsáveis Pelos demais países Juntos Estão colaborando Com o Cristo Para que a humanidade Conheça Sua mensagem Como a doutrina espírita Nos traz Esclarecendo E consolando Então este é um aspecto Que eu gostaria De frisar Para que nós pudéssemos Entender Porque muitas das vezes Já ouvir Em alguns locais E alguns companheiros É porque os brasileiros Estão Estão tomando conta E na realidade Não é isto Em nenhum momento Nenhum brasileiro Está no exterior Tomando conta Porque o movimento Espírita brasileiro Mandou Ou está fazendo Uma imposição Porque o nosso próprio Movimento no Brasil A Federação Espírita Brasileira Ela é coordenadora O nosso movimento Espírita tem a característica Da independência Das instituições Nós só não somos Independentes Para mexer na doutrina Que é o ponto Que nos unifica Mas temos a nossa Independência Financeira Patrimonial Administrativa Para realizarmos As atividades Porque cada um De nós Vamos dar conta Da nossa administração A justiça divina É dar a cada um Segundo suas obras E o compromisso Que assumimos Foi com Ismael Aqui no Brasil E Ismael É que naturalmente Nesse trabalho De fazer essa divulgação É que está coordenando Esse trabalho Com os demais espíritos Que são responsáveis Pelos demais países E naturalmente Nós vamos encontrar Hoje a doutrina espírita Num trabalho De divulgação Que já vendia muito Quando então O presidente O saudoso Nestor Mazotti Lá na década Vamos dizer assim No milênio passado Final do milênio Início desse período Ele que acumulava Ser o secretário Geraldo Sei E o presidente Da Federação Espírita Brasileira Começou a realizar Um trabalho De divulgação De traduções Tanto que hoje Nós temos Mais de 200 Obras traduzidas Títulos traduzidos Para diversas línguas E no trabalho Hercúleo Que vemos empreendendo Para que estas traduções Elas tenham A fidedignidade Da obra Da qual Ela foi traduzida Porque é muito simples Nós fazermos Algumas traduções De uma maneira Muito rápida Para atender A uma necessidade Tudo bem E é válido Até porque estamos No exterior E precisamos Fazer uma tradução Daquela obra Em português No entanto Quando nós Editamos E publicamos A responsabilidade Da editora Ela se amplia Porque Temos que ter Muito cuidado Mas há cuidado Para que as expressões Elas possam ser O mais fiel possível A obra original E isso demanda tempo Demanda cuidado Que vem sendo A cada dia Feito gradativamente E que naturalmente Não tem Muito mais a acabar Porque já iniciou Esse trabalho E como o nosso tempo Não é o tempo Do alto Temos a certeza De que todo Esse arcabouço De obras Que existe hoje Em português Ela será Gradativamente Traduzida E com certeza Num tempo Que não vai estar Muito longe Mas também Não muito perto Nós estaremos Dispondo A humanidade Estas Belezas Que o alto Tem nos trazido E lembrando Que o Espírito De verdade No capítulo 6 Do Evangelho Segundo o Espiritismo O Cristo Consolador Ele nos fala No ano de 1860 Em Paris Abre aspas Eu decorei Porque é uma frase Muito pequena Mas ela tem Para mim Uma importância Muito grande Amais Creais Meditai Sob todas as coisas Que lhes são reveladas Fecha aspas Então nós temos o dever De levar estas coisas Que tem sido revelada Na língua portuguesa Para a humanidade Se veio ao Brasil Naturalmente Que o Brasil Tem A sua missão De ser a pátria Do Evangelho O coração do mundo E levar este celeiro De luz para a humanidade Então este o papel Que a Federação Espírita Brasileira O Movimento Espírita Brasileiro Vem procurando trazer Construir Nesta relação Com as demais federativas No mundo Partilhando Levando essas experiências Que nós temos Não com uma maneira Impositiva Mas expondo Como nós conseguimos Ultrapassar ao longo do tempo Os desafios As dificuldades Que muitas das vezes Servem Para outros Outros estados Outros países Aquela experiência Vivenciada Porque passam Por situações Similares E naturalmente Diante de alguém Que já passou Por um obstáculo Por uma dificuldade Por um desafio Podem perfeitamente Tirar daí Os ensinamentos E os frutos Das experiências Vividas Pelo movimento Espírita Brasileiro É por isto Que no Conselho Espírita Internacional Como a Natânia Falou A presença Nossa No Brasil Através da Federação Espírita Brasileira Leva essa Sua experiência Apenas para Compartilhar Para ajudar Contribuir Com o movimento Espírita No mundo Para que nós Possamos juntos Porque esse trabalho Ele é impessoal Esse trabalho Ele não é De uma pessoa Por isso Que o livro Dos espíritos E a doutrina espírita Nenhum espírito Levanta o dedo Para dizer Esta obra é minha O trabalho Feito por Kardec Ele nos conduz Justamente A esta impessoalidade Como ele bem fez E colocando Inclusive O livro Dos espíritos Diferenciando A resposta Dos espíritos Dos seus comentários Para que não deixassem Dúvida Daquilo que Os espíritos Estavam trazendo Como orientação E como esclarecimento A humanidade Maravilha Minha amiga Juliana Foi o meu amigo Girardi E livramento da França Porque a gente já está No finalzinho Do horário E depois encerra O nosso querido Enzo Obama Por favor Juliana Liga só o microfone Se liguei Senhor Jorge Eu tinha uma pergunta Para fazer Mas o senhor acabou Tocando no assunto Das transmissões Tudo isso Novo Que surgiu Pós pandemia A importância Que tem sido A divulgação Da doutrina Através das webs Rádios Webs TVs No meu caso Constatando a importância E como Sempre O plano espiritual Atua De uma forma Que a gente Muitas vezes Não tem consciência Aqui Contando assim Rapidamente Um grupo De amigos Aqui Espíritas No Uruguai Estou em Montevidéu E nos surgiu A inspiração Baseado na vivência Do Brasil De que já tinha Umas quantas Web rádios Decidimos Começar um trabalho De aprender Desde o zero De como fazer Uma web rádio Isso foi Julho Agosto De 2019 E dissemos Bom Quando vai ser A data De inaugurar E decidimos Assim 15 de março Uma data Que não tinha Um motivo Meio de mês Não era Normalmente Falaria Primeiro do mês A 15 de março Tá bom 15 de março Seguimos trabalhando Muito Um apoio Maravilhoso Muitas web rádios Do Brasil Aproveito E faço um parênteses A Rádio Espírita Uruguai Faz parte Do Pool Brasil De web rádios Somos mais de 10 rádios Aí Webs TVs Criamos também A Rede Mundial De Emissoras Espíritas Pra tentar Conectar Rádios do Brasil Com outras rádios Do mundo Então A gente Naquele momento Decide Por a data Dia 15 Sem saber Da Previsão De que iria Chegar uma pandemia E os primeiros Casos no Uruguai Chegaram no dia 13 No dia 14 Já praticamente Os centros espíritas A grande maioria Fecham suas portas E aí Estava surgindo A Rádio Espírita Que começa A chegar A muitas pessoas Em seus lares Pessoas que não Teriam acesso A um centro espírita Então isso me dá Uma alegria Muito grande De ver Cada vez que tem Um depoimento De uma pessoa Dizendo Olha Escutei o evangelho No lar Como está me servindo Neste momento Então É a certeza De que é uma Ferramenta Que está sendo Muito bem Utilizada Né Somos Muitas rádios Divulgando Divulgando a doutrina Eu particularmente Comentei com Tavares Querido amigo Se bem eu sou brasileira Tenho minhas raízes aí Estou aqui No Uruguai Há 17 anos E a mensagem O que a gente Quer passar É a doutrina espírita Em espanhol Porque não é a ideia De que trouxemos Do Brasil Uma filosofia Ou entre aspas Uma religião De brasileiros É a doutrina Divulgada Na sua simplicidade Com bases em Kardec Com Jesus Como nosso guia Então é um trabalho Que para mim Tem sido muito bonito Como o senhor Acabou tocando No tema das webs rádios Queria dar O meu depoimento Agradecer imensamente A oportunidade De estar aqui De conhecer todos Na sala Agradecer a todos Os que nos escutam E passar A minha vez Da pergunta Querido Tavares Vou ligar aqui O meu microfone E eu vou pedir agora Ao Enzo Que ele faça Deixa eu passar aqui Antes do Enzo Deixa eu passar Para Livramento Que a Livramento E o Gerar Tiveram um encontro Fantástico Numa prece Na federação espírita Com o nosso querido Jorge Não é isso? O querida Deixa eu ver Se eu consigo colocá-la aqui Jesus Opa Entrou aí? Sim Então Nós tivemos o prazer De ter essa honra De fazer Uma leitura Do Do Livro Acho que Da Fonte Viva Com o senhor Godinho Lá no No gabinete dele Que foi uma coisa Que teve bastante ensino Para nós E nós aprendemos Bastante Vou deixar o Roger Rafa Falar um pouquinho E depois eu falo Vai, fale Eu não sei falar brasileiro Só para dizer Que foi um grande prazer De visitar a FEB E eu gosto Gostei muito Ele gostou muito Sim, gostei muito Da De Da 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 Ambiance Da fraternidade Que Reina Que reina Sim Me deu para entender Então É É porque Quando Assim Nós Aqui na França A gente faz Fomos em busca Aqui na França Tem Três Tem duas federações Espírita Mais a da belga E nós E nós Sempre Participamos Dos encontros Mesmo Se Às vezes Fomos mesmo Volontários Para fazer Os encontros E Então A gente Pagamos A entrada Também Que pena Que o rapaz Não está mais aí Mas a gente Sempre pagamos Hotéis Entrada Alimentação Tudo A gente Fizemos isso Então A gente 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 Alugada Tudo É Alugada É Normal De participar Dar um Pouco Do nosso Então Essa Vinda Na Feb Nos Mostrou Algo Esse Encontro Tanto Em Uberlândia Como na Feb Nós Encontramos Uma Família Nós Nos sentimos Acolhidos Nós Nos sentimos Assim Algo Que a gente Não conhecia Aqui Mas Três Federações Que a gente Ia frequentando Nunca Encontramos Isso Então De repente A gente Chega E a gente Diz assim É isso Que a gente Quer Então Por um Momento A gente Espera Que um Dia Nesse País A gente Possa Ter Uma Instituição Que a gente Se sinta Acolhido Em família Que a gente Se sinta Como um Feixo De lenha E amados Então A Feb Nos deu Isso E a gente E a gente Aqui Desde esse Tempo A gente Tenta Transmitir Essa alegria Essa alegria Essa paz Essa paz Para as pessoas Que nos visitam Que vêm estudar Com a gente E os estudos Que a gente Faz aqui São na língua Francesa E quando tem Brasileiro Que não fala Francês A gente Traduz A gente Tem as obras Em português Em francês Então A gente Traduz E também A gente Faz Assim Umas Como dizer A gente Tenta também Ajudar Nas correções Das obras Também Quando tem Algumas vezes Falta uma vírgula Falta uma Uma palavra Não está bem Ligo para o Geraldo Geraldo A palavra não está certa Olha Tem que colocar assim A gente É o verbo Não está bom Então a gente Faz isso Então nós Tentamos ser Uma ponte Entre a França E a Casa de Ismael Que eu considero Que é minha casa Maravilha Muito obrigado Querida Presidente Tem duas perguntas Que chegaram aqui Pelo 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 Youtube A Helena Augusto Pergunta O que é Organização Federativa E de qualquer Maneira Qual é O programa Ideal Para o Brasil Então faça O resumo Da ópera Depois do depoimento Da nossa querida Juliane Também desse depoimento Lindíssimo Do Girard E da Livramento Que teve aí Com o senhor In loco Recebendo esse carinho Essa fraternidade Que o amigo Sabe dispensar A todos Muito bem Eu vou tentar Resumir de uma maneira Muito Sustentia Então o programa Federativo No Brasil É uma conclusão Um momento Em que os espíritas Chegaram No ano De 1949 A conclusão De que precisariam Se organizar Era um desejo Um ensejo Que já vinha sendo Construído Desde o ano De 1889 Quando Kardec Trouxe uma mensagem Póstuma E naquele momento O doutor Bezerra Ao tomar conhecimento Ele procurou Implementar A partir daquele instante A questão da união Da unificação Então o movimento Espírita brasileiro O programa Federativo Ele é feito Da seguinte maneira A Federação Espírita Brasileira Abriga Na sua Abriga na sua sede De forma Permanente Um conselho Federativo Nacional Este conselho Federativo Nacional Ele é composto Por 26 federativas Mais o Distrito Federal 27 federativas E nós nos reunimos Ordinariamente Uma vez por ano Mas atualmente Nós estamos nos reunindo Graças A estas condições Essas plataformas A questão da pandemia Estamos realizando Quatro reuniões Três virtuais E uma presencial Quando a oportunidade De nos possibilitar Fazê-la No final do ano Mas no primeiro semestre Este movimento Federativo Ele para efeito Do Conselho Federativo Nacional Ele está dividido Em quatro regiões A norte A nordeste A centro E a sul Cada uma delas Compondo Seis federativas Exceto a nordeste Que tem nove E no primeiro semestre Nós nos reunimos Em cada região Para tratar dos assuntos De interesse Da região Porque o Conselho Federativo Nacional Ele trabalha Para atender As necessidades Do centro espírita E nas regiões Nós vamos Identificando ali Os seus problemas As suas necessidades E a região Se coordenada Pela Federação Espírita Brasileira Vai realizando As suas tarefas Resolvendo Os seus problemas Ou levando Assuntos Que transcende A região Para o Conselho Federativo Nacional Que possa ser Que este assunto Seja de interesse Nacional Então na realidade Esta organização Federativa Ela é feita De tal maneira Que as instituições Que a compõem Elas não têm Uma verticalidade Porque a FEB Ela não é Como se fosse Vamos dizer assim Comparado com a Igreja Católica Um papado Não é nada disso A nossa organização Ela é horizontal Onde a FEB faz a coordenação Desse trabalho E cada instituição Cada federativa Cada centro espírita Tem a sua autonomia Administrativa Financeira Patrimonial Para que nós possamos Juntos Com este sentimento De fraternidade Fazermos um estudo A divulgação Mas sobretudo A prática Da doutrina espírita Em síntese A organização federativa Ela é feita Desta maneira E por isto Que ela é o programa Ideal Para a doutrina Do Brasil Conforme o livro O Brasil Coração do Mundo O Papa do Evangelho Nos traz Pela psicografia Do Chico E as observações Feitas pelo Espírito Humberto de Campos Maravilha Meu amigo Enzo Estamos agora Com você Para fazermos Aí já As considerações Sinais E agradecer a você Por essa presença Maravilhosa Ah, meu querido Tavares Minhas queridas meninas Ao presidente, né? Assim, sim, né? Queridas meninas Que estão fora do Brasil Meninos Para mim é uma alegria Eu sempre fico No final Porque eu sou da casa A gente pega no final Mas eu estava pensando Aqui desde o início Quando a nossa querida Heloísa A eterna filha Do Herculano Não tem como Dissociar isso, né? Trouxe aquele questionamento Para o nosso querido Godinho E eu estava aqui pensando Eu me preocupo muito Apesar de ficar quietinho Num canto Mas eu participo E acompanho O movimento espírita Desde que conheci O espiritismo Lá no início Da década de 90 E sempre Acompanho as federativas Respeito muito O movimento federativo E tem uma certa dificuldade De lidar com Essas polêmicas Essas contradições Que a Heloísa trouxe Que o nosso querido Godinho explicou tão bem Inclusive agora Parece que chegamos Num momento assim Onde está todo mundo louco Inclusive Nós temos um grupo Inclusive A Livramento faz parte Desse grupo Tem gente De várias partes do Brasil O pessoal do Japão A Livramento Que acompanha Que é o Esmil Sandalan Kardec São estudos virtuais Semana inteira Todos os dias E eu finalizei Agora essa semana Um estudo Que nós vamos fazer Daqui umas duas Três semanas Sobre contradições E qual é a perspectiva De Kardec Justamente a ideia é essa Não importa a opinião De Enzo Não importa a opinião Do Livramento Qual é a opinião De Kardec Sobre o tema E acabei Reforçando uma conclusão Que a gente já chegou Há muito tempo Foi Estudando com Kardec Aprendendo com Kardec Eu não tenho Outro caminho Se não Amar e respeitar Chico Xavier E toda a sua obra É aprendendo com Kardec Que eu Não tem outro jeito É amar e respeitar Divaldo Pereira Franco Toda a sua obra Amar e respeitar Os médios E o que eles fazem É entendendo Kardec Que eu aprendi A amar e respeitar A Federação Espírita Brasileira As federativas estaduais Os movimentos regionais Aqui, por exemplo Do Paraná Respeitar e amar As federativas Que tem na França Que tem na Inglaterra Que tem os A federativa Que tem nos Estados Unidos A Livramento falou Na França São duas federativas Amá-las e respeitá-las Porque eu entendi Kardec E se não for assim É porque eu não entendi Sabe Isso 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 dói Para a gente que ama A doutrina E que sabe a importância dela Né Isso não significa Que a gente concorde Com tudo que se fala Com tudo que se faça Mas respeitar e concordar São duas coisas distintas Que se andarem juntas Maravilha Mas se não andarem Não tem problema Kardec já sabia disso Quando ele começa O estudo sobre as contradições No livro dos médios Ele já começa dizendo assim Como é que eu vou Acreditar nos respeitos Se eles mesmos não se entendem E aí Kardec me dá Todos os parâmetros Para entender isso E trabalhar Sabe E trabalhar em mim Esse respeito necessário Né Por todos Todo mundo Aí eu acabo amando Todo mundo Mesmo às vezes Não concordando Com uma conduta Com uma ideia Com uma expressão Com um jeito de falar Com um jeito de entender Com um equívoco Quem de nós Não comete equívocos E aí parece que a vida Da pessoa Gira toda Naquele equívoco É sinal que eu não entendi Kardec Eu não entendi A doutrina Então eu fiquei muito feliz Com as colocações Do nosso presidente Nosso querido Godinho E uma coisa Que está me preocupando Sabe Godinho E aí eu questiono Para o senhor Que é o presidente Da nossa federativa O movimento espírita Ele não vai ser mais o mesmo Quando as coisas Se acerenarem E hoje Por exemplo Eu faço palestras semanais Em dois Semanais não Faço palestras eventuais Em dois centros espíritas virtuais Só no Brasil Tem mais Do pessoal que acompanha a gente No Esmiuçando Tem o pessoal do Japão Que era uma casa espírita física E em função das muitas situações Tornou-se uma casa espírita virtual As atividades continuam as mesmas Mas o que me preocupa Enquanto pessoa que ama E sabe a importância Do movimento federativo Dessa unificação Como nos ensina Bezerra E como nos conclama sempre Doutor Bezerra A essa unificação A Federação Espírita Brasileira Ela está em outra instituição De coordenação De orientação Pensando em como As federativas Em como orientar As federativas estaduais A acolher Aquilo que a Livramento falou A acolher essas instituições Que fogem do padrão convencional De até um ano e meio atrás Como acolher isso Por exemplo Um boom de emissoras Tanto de rádio Quanto agora pela internet Com áudio e vídeo Como é que o movimento Federativo brasileiro Vamos falar especificamente do Brasil Está se organizando Para acolher Essas novas instituições Que não são mais físicas Mas Por exemplo A Livramento está aqui Temos um programa Que daqui a pouco Aqui na Web A Registração da Luz Que é Nessa proposta Do Esmilson Do Allan Kardec Como é que a federativa Está trabalhando As unidades federativas Estão trabalhando Para fazer esse acolhimento Quando as coisas Voltarem a fluir Com mais naturalidade Porque esse modelo que está Ele não vai parar Não vai parar A ideia do híbrido É o que No mínimo Vai permanecer Mas aqueles grupos Como o nosso Esmilson Que tem gente De várias partes do Brasil E várias partes do mundo Não tem como existir Mesmo de forma híbrida Como é que vai ser Acolhido isso Pelo movimento A FEB já está pensando Em algo É claro que vai ser Para depois Quando as coisas Começarem a fluir E obrigado Por poder participar Desse momento Viu Davares Obrigado Ezio A sua pergunta Ela é muito interessante Porque Observe bem Nós estamos vivendo Um momento De quebras De paradigmas O que é que interessa Em essência É que nós estudemos Divulguemos E pratiquemos A virtude do Espírito Então o momento Que nós estamos tendo Com a questão virtual Ela está nos trazendo Algo novo E o grande exemplo Que o próprio movimento espírita Está dando É que ele está se utilizando Desses mesmos recursos Então nós Na Federação Espírita Brasileira Estamos funcionando Com as portas fechadas Em pleno Todas as atividades Utilizando os recursos Essa tecnologia A qual nós estamos Nos adaptando E analisando Os seus resultados É claro que o trabalho Do movimento espírita Ele é realizado Pelo movimento Por isso que o Conselho Federativo Nacional Quando se reúne Esses assuntos Eles têm sido Trazidos Ao estudo A análise Para que nós Possamos Acolher Sem atrapalhar A essência Porque a essência É o trabalho De divulgação Que nós estamos fazendo Se nós estamos Conversando com alguém E com este alguém Que nós estamos conversando Temos a oportunidade De tocar a pessoa Com os ensinamentos Que o Evangelho nos traz É uma forma também Que nós estamos fazendo De divulgação A outra É o nosso próprio comportamento Isso eram hábitos Que nós já tínhamos antes Agora Nós estamos tendo Esta oportunidade Que está surgindo Por uma necessidade E ela está aí dando certo É a questão agora De se discutir De se estudar Analisar E dar um rumo Mais adequado Para que este propósito De estudar Divulgar E praticar Ele permaneça Só que utilizando De recursos outros Que não são Os recursos tradicionais Mas este é um assunto Fique tranquilo Ezio Que o próprio movimento espírita Ele está sentindo Nas suas Nos próprios estados Na sua necessidade E são pautas De trabalhos Que naturalmente São contempladas Nas nossas reuniões O fato É isto aí Que você falou Está acontecendo E que precisa ser Observado Conduzido Analisado E não se Eliminando Ou querendo restringir Ou dizendo Que não deve existir Porque o fato em si Está demonstrando O seu resultado A sua essência Que é justamente essa O estudo A prática E a vivência E a divulgação Da doutrina Mas o tempo Vai nos conduzindo Ao aperfeiçoamento Desses modelos Novos Que o pós-pandemia Está irá nos trazer Maravilha Meu presidente Conciliador Não saiu da minha cabeça Ainda Isso me deixou Calmo Tranquilo Relaxado E esclareceu Aquilo que o senhor Falou dos vegetais E dos minerais Foi fantástico Nunca tenho analisado O próximo Com essa profundidade Tão maravilhosa Muito obrigado Pena que a gente Já está aí No final do programa A gente ficava aqui Até amanhã de manhã Mas eu sei que o senhor Tem compromissos E a Tânia E todo mundo E eu queria Começar aqui A nossa Heloísa Teve que sair Porque já está Noutra live Hoje a gente está Trabalhando Mais do que eu Trabalhava antigamente Quando era presencial Isso eu acho que É normal Todo mundo Isso o senhor Está se sentindo na pele A gente está trabalhando Muito mais Então a Heloísa Já saiu Porque tem uma live O Mário também Fazendo uma live Inclusive com o nosso Presidente aqui Da Federação Espírita Aqui do Rio Grande do Norte O nosso Éden Lemos E nós temos aí Então nós queríamos Começar com as considerações Sinais bastante rápidas Da nossa Júlia Depois a Tânia Livramento Terminamos com o Enzo E finalizamos com O presidente Da Federação Espírita Brasileira Jorge Goldinho Por favor Minha amiga Juliana Meu doce uruguaio Brasileira Mais doce Minha sensação E a palavra Gratidão Por este momento Pela oportunidade De estar aqui Com esses amigos Na sala Da aprendizagem Desta noite Muito, muito Obrigada Tavares Pelo convite E desejar a todos Que nos escutam Que Que Jesus Na sua infinita Bondade E misericórdia Possa abraçar E envolver todos Em muita paz Muito obrigada Minha italiana Do Texas Obrigado pela Anís Foi fantástico A gente vai Vai se conhecendo E conhecendo Tantos corações Que estudam Que trabalham E que nos ajudam A crescer Como foi falado Realmente A palavra É gratidão Essa apresentação Do Godinho Falando sobre o amor Acho que é realmente Sempre o resumo De tudo Nas nossas vidas Só assim Que a gente pode Se respeitar Pode fazer o trabalho Pode compreender Uns aos outros E crescer Sempre Sempre Então Agradeço A oportunidade A tantas coisas Sempre por aprender E hoje O aprendizado Foi muito grande Então Muito obrigada A todos E espero Estar junto De vocês Não só virtualmente Mas um dia A gente estar junto De novo Pessoalmente Para dar um grande abraço Como estamos acostumados Obrigada Gente É como a gente diz Aqui no Nordeste Um cheiro Debaixo do cocó É a coisa mais bonita Que a gente pode fazer Por outra pessoa Livramento Não é isso? Livramento sabe o que é Muito obrigado Muito obrigado Por leção Para as aulas Pelas lições E Muita paz Muita alegria Para todos os espíritas Que Que nos Muito bem E aqui Eu vou passar Para o Enzo Mas está aqui na tela Eu deixei durante um bom tempo Porque eu devo muito A minha amiga Elsa Ross E eu quero aqui Fazer um agradecimento Porque hoje Hoje a web ride Ela roda o mundo todinho Nós fazemos entrevista Com a África Fizemos hoje com a Itália Vai ter programa em italiano Em japonês Em francês No próprio Estados Unidos Devo muito A A duas pessoas A Elsa Na Na Inglaterra E a Jussara Nos Estados Unidos Além da nossa querida Também Vanessa Que nos ajudaram muito No início Da nossa rádio Então muito obrigado Essas galegas Junto com a Morena Que não é galega Tânia Nos ajudaram E muito Muito obrigado A essas mulheres Valorosas Que estão aí Trabalhando E todos esses Que estão trabalhando No anonimato Que fazem Das web ride Essa possibilidade E das lives Que hoje Popula em todo O planeta Terra E um grande exemplo Por isso que eu chamei Para fazer aqui Conosco Que ele é um grande exemplo Que esse Esse novo mecanismo Vai dinamizar E muito o espiritismo Muito obrigado a todos E Enzo Por favor Não, só dizer que Como comentávamos antes E aproveitando tudo Que o Godinho nos falou Não tem outro caminho Para nós Para o nosso movimento Para que a doutrina espírita Chegue de fato Onde ela Se propôs chegar Desde a sua origem É a nossa união A nossa união Através do acolhimento Através do esclarecimento Que consola Não tem outro caminho Se não fizermos isso Será como Está no Evangelho Segundo o Espiritismo No capítulo 20 Quando o Espírito de Verdade Diz Quando Jesus voltar E nós Entregarmos a obra Da melhor forma possível Então União Unificação Consolo Acolhimento E eu agradeço A grandíssima oportunidade De ter participado Ter ouvido tantas Tanta coisa bonita Tantas coisas Confortadoras Que nos alentam E que nos ajudam A continuar nessa obra Principalmente obrigado Nosso querido Godinho Pelos esclarecimentos Muito obrigado Meu amigo A palavra final É sua Mas aqui Eu acho que a palavra Minha É gratidão Eu conheci Nestor Masotti Tive esse prazer De conversar com ele O César Nem tanto Porque era vice-presidente Foi só uma conversa Muito rápida E estou tendo o prazer De virtualmente Conhecer o amigo E toda a vida Que eu vejo O presidente Da Federação Espírita Brasileira Que eu estudo Muito sobre isso Eu vejo sempre Bezerra de Menezes E eu sou Fã incondicional Do meu bezerrão Eu comecei Numa casa Bezerra de Menezes Tenho como Objetivo máximo De evolução Nesse planeta Tudo que O nosso querido Bezerra de Menezes Fez enquanto Encarnado E enquanto Desencarnado também E é um momento De muita alegria De muita satisfação Poder eu Aqui do Nordeste Fazer a entrevista Com o senhor Sendo presidente E nos trazendo Tanta compreensão E tanta conciliação Muito obrigado Deus que lhe pague De coração Obrigado Tavares Obrigado Heloísa Juliana Tânia Livramento Mário Wesley Que estiveram conosco E o Enzo Agora no final A nossa gratidão Também Porque É a oportunidade Que foi concedida Para que através Do diálogo Nós pudéssemos Falar sobre Doutrina espírita A sua divulgação Nesses momentos Em que nós vivemos Tão necessários A vivência Principalmente do testemunho Todos nós Estamos sendo tocados A vivenciar Aquilo que nós Já conhecemos E o nosso desejo É que nós possamos Fazer os melhores Esforços Para que nós Sejamos testemunho Desta doutrina Tão bela Que nos consola Que Jesus Nos abençoe E nos ampare E proteja Vocês também Nesse trabalho Alcansável Levando Pelas ondas A humanidade Esta mensagem Cristã Muita paz A todos Muito obrigado Tânia Por favor Tem seu lado Feminino Que tem que terminar Fazendo a prece De agradecimento O segundo maior Movimento Inspira Trabalhando Para em 100 anos Se tornar No mínimo Encostado do Brasil No mínimo ali Quem sabe Superando E aí eu desejo A mesma coisa Para o Uruguai Viu minha amiga Que superem o Brasil Para a França também Para a Inglaterra Imagina Quando a gente tiver No planeta todo Um movimento Mais ou menos grandioso Como é aqui no Brasil Nossa Não pode dizer assim Viu gordinho Estamos indo realmente Para o mundo feliz Né É o objetivo De todos nós Muito obrigado Meus irmãos Muito obrigado A todos vocês Um beijo no coração Peço a Tânia Que seja Portadora da nossa Rogativa De agradecimento A todos Rogando a Ismael Que continue sempre Confiando No trabalho De todos nós Muito bem Então nesse momento Nós agradecemos Ao Pai Criador Por esta oportunidade Pedimos Que essa paz Permaneça Em nossos corações Em todos Em todos Que aqui estão Todos que estão Assistindo Para podermos Continuar Nessa jornada No trabalho No crescimento Levando sempre Uma palavra de amor Chegando a todos Sem Nenhuma restrição A todos os irmãos A todos os lugares Onde exista Onde exista Onde exista Onde exista Onde exista A paz A alegria A esperança Que possamos Que possamos Voltar de volta De volta de novo E depois E depois ainda tem Mais o evangelho Ainda tem Espiritismo Madrugada Começa Começa às 23h45 Termina às 6h Da manhã Com a equipe Da WebRide Mas não é ao vivo Não É gravado Esses programas Que eu gravo Quando eu falo Assim o pessoal Mas você fica Madrugada Todinha aberta Não é só Gravação Nos permite Muito obrigado Tânia Minha amiga Diana Minha menina Eloísa Mário Livramento E meu amigo Goldinho Deus conosco Deus conosco Muito bem E meu amigo Goldinho Muito obrigado Terminando com você Deus que lhe pague Meu filho Muito obrigado Felicidades Tchau Tchau